Não é só minha existência, não se trata só de eu estar bem no mundo. Outras pessoas como eu têm que estar bem no mundo. Então, se eu tenho os instrumentos para mudar isso, se a vida me colocou nessa posição, eu não posso fugir à luta. Como diz o hino nacional, né? Verás que um filho teu não foge à luta. O que me faz partir para um terceiro mandato, se eu for eleito, esse será meu terceiro mandato, é a certeza de que algumas lutas não foram concluídas, né? Temos uma luta árdua aí contra o racismo, uma luta árdua contra a LGBTfobia, né? A violência contra a população LGBT. Uma luta árdua pelos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Uma luta árdua para defender a herança cultural africana, que se expressa sobretudo nas religiões de matriz africana, o candomblé, a umbanda. Virá aí pela frente um ataque mais frontal aos direitos dos trabalhadores, aos direitos das famílias mais pobres. Virá aí um ataque mais frontal aos pretos e pretas moradores das periferias. Então o nosso mandato vai se colocar nessa trincheira, na defesa desses direitos. Vale a pena manter esse espaço de resistência, vale a pena manter esse espaço político na Câmara Federal, esse espaço para debater o tema dos direitos humanos de todos e todas, principalmente dos mais vulneráveis, dos mais pobres. Porque nós somos o povo brasileiro. Sem mandatos como o nosso, essas pessoas perdem esse espaço de interlocução, de representação e de defesa de direitos. Vale a pena porque a vida não tem sentido. Porque viver com medo é viver pela metade. É uma vida incompleta. É uma vida incompleta. É uma vida incompleta. É uma vida incompleta.